Felizmente, hoje essa pedagoga está viva para nos contar de experiências nada boas. Por duas vezes, Cristine foi vítima da irresponsabilidade de condutores. Uma vez eu fui, o carro me jogou para fora da calçada, eu me arranhei toda. E na segunda vez eu estava na garupa de uma moto e o motorista que vinha no carro na frente freou buscamente e a moto bateu na traseira e eu voei por cima do carro, estava indo fazer uma prova. De janeiro a março de 2015, pelo menos seis pessoas perderam a vida no violento trânsito de São Luís. Exemplos de imprudência não faltam. Na última quarta-feira, um motociclista foi atingido por um ônibus. O motorista fugiu sem prestar socorro. A causa do acidente pode ter sido uma falha mecânica no ônibus. Na avenida Jerônimo de Albuquerque, um grave acidente causou a morte de um estudante. O Anderson Souza Sabino estava numa moto quando foi atingido também por um ônibus. E quem não se lembra do caso Laura Marão, que comoveu toda a população? Segundo especialistas no assunto, a má formação de motoristas é só um dos fatores para tantas ocorrências de trânsito. Essa má formação, tanto técnica como psicológica, nós temos também causas físicas das nossas vias que promove que os motoristas tenham que, ao todo tempo, desviar de buracos, desviar de irregularidades. Com isso, facilitando os acidentes. Mas além dos dois acidentes envolvendo a Cristine, em 2008 aconteceu uma situação que acabou em fatalidade. Um parente dela que acabou morrendo por conta de uma imprudência de trânsito. Não é isso mesmo, Cristine? Conta pra gente como é que foi essa situação. Meu primo, ele vinha dirigindo em cima do viaduto, Alcione Nazaré, e o motoqueiro vinha na frente, o capacete escapuliu. E ele, pra não bater no motoqueiro, jogou o carro na mureta, o carro bateu, virou, caiu. Ele estava de cinto, mas mesmo assim ele quebrou o pescoço e morreu no local do acidente. E em seguida, vamos lá. Vamos lá.